Eita bichinho! O cara juntou com a rapaziada, viu? Brutal! Sukuna, Dio e Iojiro, Daru e Marquinhos Henrique Mendonça. Rapaz! O cara fez o time dos sonhos, viu? Agora o poder tá completo porque cê não fala de novo pra ver. Vamos ver se eu vou te dar uma câncer ou se você vai ser o primeiro. Eu não sabia que cê não era tão forte assim. São peixe reinado na era sem meio. Eu admito cê me divertiu, mas cai de nós que hoje eu já sabia que você não é metade do que dizem que cê é o primeiro. Pera aí, baramba! Mas se lutar, você não é ir no câncer, será tão forte quanto o seu sem ser. Você é mais forte por ser uma cópia, ou confia por ser mais forte. Cinco minutos que acaba agora! Mostra uma nostálgica morte. Essa sua expansão, que tal você poupa suas palavras? Até entendo o que fala, mas ainda não sinto nada. Você tem pena de mim. Me olho só pra deixar claro. Mostraça-lhe a todos que você ama antes de matá-lo. Me tornei um. Esse poder. Esse poder. Esse poder. Esse poder me tornei com o terror. Mas recorvem ao rei. Mas recorvem ao seu rei. É o menor. Coloque no corpo. Para nascer de novo. Colo. Há o medo? Mundo. Cruel. A cultura mais forte que tem na terra. Que tem na terra. A se manda natureza e armas de terra. Eu te tenho uma missão, então por que não cumprir essa merda? O meu filho não tá nem perto da força que se espera O país tem medo de mim, eu tô acima de qualquer raça Somente meus filhos vão me divertir, o resto vai perder a graça Só que a hora e pra mim não é nada, além de uma mera brincadeira Se fingiu de volta em batalha, a raposa traiçoeira Juro eu não sei, por que tá tão corajoso, mas veja bem Eu sou seu pai, eu não me explico Calma aí, calma aí Calma aí, eu tô escutando a música de boa aqui Eu lembrei, eu lembrei da desgraça do meme, pô O meme do povo dizendo As famílias na África se alimentando Aí tem a porra daquela cena do Yujiro e do Bach Fingindo que tá comendo comida, ó Aí tomando Eu me sei hoje, essa porra Essa cena Essa cena Peraí, peraí Era ainda, ei É sério É sério É sério É sério É sério Uauuuuuh Fingindo que Eu sou seu filho Seu filho já tá cansado Mas tô orgulhoso É um margem Qualquer gratidão é que passa Você tá mais parecido com comigo Como pera seja a pela da morte Então eu vou pausa esse combate Aê, aê. Muito legal, eles saem no morro mesmo, viu, bicho? Aê, 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 aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, essa daqui ficou, foi bala, barão. É, porra, puta que, mano. Tem palavras, tá? Tem palavras. Não, os caras montaram o time de ouro, barão. Aê, aê, o time de ouro, barão. Puta que pariu. Que moço, cara, aqui, ó. A partir daqui ficou muito bom. 0,1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1.